Alô! E aí, Valesca? Quem tu for? Sou eu, 7 boys. E aí, tá de bobeira hoje? Tô! Vamos dar um rolê na praia. Hoje, o maior solzão... Praia de caraí! Já é! Estamos aí te buscar, valeu? Valeu! Então... Fui! Tiri, tiri, tiri! Alguém ligou pra mim! Tiri, tiri, tiri! Alguém ligou pra mim! Quem é? Sou eu, fat boy! Que o calor tá de matar! Na praia de caraí! Uma bota eu vou lançar! Vai me enterrar na areia? Não, não! Vou atolar! Vai me enterrar na areia? Não, não! Vou atolar! Tô ficando atolacinha! Tô ficando atolacinha! Tô ficando atolacinha! Calma, calma, Valesquinha! Tô ficando atolacinha! 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 Legenda por Sônia Ruberti